Música Internacional Brasil Ex-Combat 2014, vou conversar agora com o atleta da faixa azul, Fernando Badaia, lá de governador Valadares, né Fernando? Isso O que você achou aqui do evento? Você já tinha lutado aqui no Rio do Rio, né? Sim, eu lutei a última vez agora no Sul-Americano agora, e tava bastante, deu muita gente, fiquei muito satisfeito com a medalha Era um danado, né? Bastante, rapaz, você tá doido, eu não aguentei o calor, mas tava junto lá, que deu tudo certo, e aí ia aqui lá, e eu consegui ter uma boa categoria, e tudo saiu certo Como é que tá o trabalho em governador Valadares, o Jiu-Jitsu lá tá indo bem? Ó, o Jiu-Jitsu tá desempenhando bastante, tem muita gente na nossa academia, lá na Patrick Vanestane Brother, até manda um abraço pro Patrick, bastante aí, patroa, malhado, por toda a equipe aí da Pitbull, um abraço mesmo, nós treinamos bastante pra chegar aqui, e não deu pra vir todo mundo E pra cá é quantos quilômetros, hein? Ó, dá mais de 600 quilômetros Vocês vieram de carro ou de avião? Não, eu vim de ônibus, eu vim sozinho representar a equipe Ah, eu vim sozinho? É, a primeira data também ficou muito infeliz, né? Um dia antes da eleição, né? É, aí todo mundo resolveu ficar mais reservado um pouquinho, porque todo mundo Tem seus candidatos lá É, a resolver os seus problemas eleitorais, então não deu tempo de resolver tudo, né? Não dá tempo de você votar ainda lá amanhã? Dá, dá, se Deus quiser, eu vou acabar de sair daqui, eu vou embora direto pra casa E trazer uma medalha de ouro, né? Que a gente conquistou aí Dessa vez Quer agradecer alguém lá? Eu quero agradecer, patrocinem isso, o Cataria do Leste, a Juana, a Chuc, César É, todos os funcionários lá É, Dinhei É, Ronan É, Nasa E aí toda a equipe nossa aí, eu quero agradecer também a minha esposa, que me deu muita força, bastante mesmo Porque nós estamos passando a fase difícil em questão do financeiro Porque não deu tempo de vir Tivemos mais dinheiro emprestado, agitado pra me vir nesse campeonato Então foi nada fácil Nós tivemos que treinar bastante pra chegar aqui, ter um bom desempenho E tá levando ouro agora E tô levando ouro pra casa agora, se Deus quiser Beleza então, cara Obrigado por ter vindo Parabéns aí pela medalha, hein? Paulo Jesus Internacional Brasil X-Combat 2014 Diretamente do canto do Rio de Niterói, Rio de Janeiro E aí E aí E aí E aí